M Reis Varais e hoje você vai conhecer o varal giratório, Marli. Isso mesmo, o varal giratório é indicado para quem tem bastante espaço, ele gira conforme o vento, ele atende 38 metros de corda, você pode estender roupa nele parado, só puxando ele. Então, varal portátil, gente, quem tem muito espaço e não quer ficar com varal fixo. Praticidade, olha, tem outros modelos para você conferir, fica onde a loja? Avenida Doutor Nelson da Ávila, 374, no centro de São José. Telefone? 3911-6698. M Reis Varais, corre logo pra cá, vem!